Cabelos longos na bunda, bandida morena, delícia demais Abre a janela, molo o ar, um olho aqui te atrai Passando a mão na nuca, um beijo na boca do papai Bala pra climatizar, gode pra amenizar A brisa que tá batendo me deixa ereto, ponto pra entrar Sei que posso disfarçar, deixa pra hora agar Se no passado não quis, não é hoje que tu vai me negar Tua bunda bate na minha vara, minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar, dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara, minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar, dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Ó, é i7, é i7, é i7 Vai segurando Busca a nova, hein Cabelos longos na bunda, bandida morena, delícia demais Abre a janela, mola o ar, um olho aqui te atrai Passando a mão na nuca, um beijo na boca do papai Bala pra climatizar, hoje pra amenizar Avisar que tá batendo me deixa ereto, ponto pra entrar Sei que posso disfarçar, deixa pra oragar Se o passado não quis, não é hoje que tu vai me negar Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Tua bunda que nunca para Tua bunda bate na minha vara Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara 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 Quando o beat assoprou R7 já sacou Ela desce com a bunda pra baixo Ela sobe com a bunda pra cima